Bom dia, bom dia Arana, tudo bem? Bem, tranquilo. Vou começar aqui a nossa entrevista coletiva virtual com os nossos amigos da imprensa. Está ouvindo bem, está vendo por aqui, pode começar, vamos lá Henrique. Bom dia Arana, Henrique André do Jornal hoje em dia. Bom dia, ontem o Atlético teve um segundo tempo melhor do que teve nos outros duelos contra o América e acabou conseguindo uma grande vitória. Mas a pergunta, Arana, já é projetando o jogo contra o Flamengo. A gente percebeu que o Atlético teve uma postura de atacar o América o tempo todo e às vezes ficava muito exposto atrás. E agora vem o Flamengo que tem uma postura parecida com a do Atlético que é de atacar muito. Como é que você vê esse duelo e o que o Atlético tem que fazer para não ser surpreendido? Nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Bom, bom dia. Sim, a gente no segundo tempo estava deixando o ritmo cair um pouco, né? E conseguimos ajustar isso no último jogo. Fico muito feliz que o time conseguiu a classificação para a final. Minha primeira final com a camisa do Atlético. É muito contente. E respondendo sobre o Flamengo, acho que a gente tem que jogar, jogar igual, manter o nosso estilo de jogo. A comissão vai passar o time do Flamengo como eles jogam. E vamos tentar tirar coisas para que no jogo possamos ter grandes atuações nas partes do campo. Então, acho que a gente, como eu falei, a gente tem que jogar assim como a gente vem jogando, sem medo e atacando. E quando perder a bola, defender como a gente está fazendo. Cláudio Rezende. Arana, bom dia. Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia. Esse duelo contra o Flamengo é um jogo aguardado por muitos, né? Para a torcida do Atlético, principalmente. Porque o Flamengo hoje é o time a ser batido no Brasil pelo que fez no ano passado. O processo do Atlético é bem mais recente, né? Vocês estão ainda assimilando tudo do Sampaoli contra um Flamengo que, mesmo trocando de treinador, já tem um time montado desde o ano passado. Como queimar etapas e enfrentar o Flamengo na estreia no Maracanã? Bom, a gente já está trabalhando há um bom tempo. A gente já sabe há um bom tempo que a estreia seria contra o Flamengo. E como eu falei, a gente tem que jogar do jeito que a gente vem jogando. A gente está treinando, a gente sabe a forma que o nosso professor quer que a gente jogue. E temos que ir lá e fazer o nosso papel, dar o nosso máximo e sair com a vitória. Eu acho que é claro que a equipe do Flamengo é uma grande equipe. Porém, o nosso time chegou bastante gente, chegou gente de qualidade. Estamos nos sentindo cada vez melhor. E é isso, é ir lá, fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair com resultado bom. Vital. Bom dia, Arana. Bom dia, companheiros. Fábio Vital, Rádio Inconfidência, Rede Minas. Arana, missão cumprida no estadual. Haverá agora um intervalo para as partículas. Partidas da final e as atenções ficam, evidentemente, voltadas para começar o Brasileirão. Essa mudança de foco, ela muda de algum modo o dia a dia de vocês? Uma competição por pontos corridos, em que cada rodada tem muita importância, independentemente do adversário ou local da partida? E mais, como tem sido essa nova rotina? Agora há pouco a assessoria informou que vocês estão passando por testagem. Isso agora é uma rotina no dia a dia de vocês. Ontem, por exemplo, um jogo foi cancelado, a disputa do Troféu Inconfidência, justamente por esse problema de contaminação por Covid. Como é que tem sido essa nova filosofia de trabalho em meio a essa pandemia, também com o risco de, a cada rodada, termos novidades em relação à contaminação por Covid? Bom, o pensamento é o mesmo. É claro que o estadual é um campeonato de mata-mata ali, né? E o brasileiro de pontos corridos. Mas o pensamento é o mesmo, o trabalho é o mesmo, a intensidade nos treinos é a mesma. E temos que manter essa conduta jogo após jogo. Já estamos pensando no Flamengo. Ontem estávamos pensando no América, o dever foi cumprido, chegamos na final. Agora vamos mudar o chip, né? E pensar no Flamengo para fazer um grande jogo. Em questão dos exames, eu acho que é válido, né? O mundo está passando por um momento muito ruim, infelizmente. E nós, jogadores, já estamos meio que acostumados a tirar sangue, a fazer exame. E isso é muito válido para a nossa proteção e para a proteção dos nossos familiares também que estão dentro de casa. Marcos. Oi, Arana, bom dia. Marcos Botelho, Rádio da Márcia, 90.3. Sobre o jogo de ontem, o Atlético não conseguiu produzir tanto na primeira etapa quanto na segunda. Isso geralmente está acontecendo na segunda, após as substituições. Isso quer dizer que o Atlético, a equipe, está tendo algum problema para a adaptação de funções diferentes durante o jogo? Não, acho que não. Se você for pegar o time do América também, no primeiro tempo não chegou ao nosso gol. Só chegou quando houve um erro de saída de bola ali da gente. Mas, como eu falei, a gente tem que trabalhar. A gente está trabalhando forte para chegar em mais alto nível possível, mais rápido possível. E, como eu falei, eu acho que jogando é diferente do que treinando. A gente vinha treinando há três meses só. E, claro, que jogo é bem diferente do treino. E, jogo após jogo, a gente está vindo melhor. Agora, no segundo tempo, já mantemos uma outra conduta dos últimos dois jogos que teríamos enfrentado. Que deixávamos cair na segunda parte. E isso já estamos resolvendo esse problema. Mas, como eu falei, é jogo pós-jogo para nos aperfeiçoar ainda mais rápido. Renato. Guiarana. Ontem, mais uma partida do Atlético, mais revolução, variação tática. Eu queria que você falasse para a gente quais são as principais características desse elenco, desse grupo do Atlético. Quais são as principais qualidades que você vê nesse grupo do Galo para essa disputa do Campeonato Brasileiro? Bom, é um time muito jovem, muito rápido. O mais importante, eu acho que todo mundo está bem focado. Todo mundo sabe o que tem que fazer ali dentro de campo. Claro que tem momentos no jogo que passamos algumas dificuldades. Porém, isso é normal. E a gente está trabalhando para aperfeiçoar isso. Mas, como eu falei, eu acho que é um time muito veloz. Ali na frente tem jogadores muito habilidosos, muito rápidos, que vão nos ajudar bastante. E respondendo também fora de campo, é um grupo que está muito unido. É um grupo que todo mundo quer seu espaço, mas todo mundo respeita. Quem está jogando e quem está de fora, mas todos são muito importantes. E isso é o que vale. Eu acho que o nosso pensamento está bem focado em uma linha de conseguir grandes coisas esse ano. Bom dia, Guilherme Arana, que é o Nelson Rafael, é o Dourado de Sete Lagoas. Guilherme, como você mesmo disse, o foco agora é o Flamengo, é o Brasileirão. E o confronto marcará o primeiro jogo do Atlético contra uma equipe da primeira divisão do Brasil. E o Flamengo, ele tem um lado direito muito forte, né? O Everton Ribeiro cai para ali, o Rafinha, o próprio Gabigol. Diante desse cenário, você acha que terá mais funções defensivas para esse jogo do que você vem apresentando? Ah, são jogadores de muita qualidade, todos nós conhecem. Mas meu jogo é defender e chegar também no ataque. Eu acho que é o que eu tenho que fazer no meu jogo, defender bem, chegar na frente bem e é isso que eu vou fazer. Henrique. Arana Henrique, André novamente. Sobre uma situação ontem, o Guga até estava na Independência, acompanhou a partida junto com a diretoria no Camarote. Vocês são muito amigos. E ele tem essa negociação com o Spartak Moscou. Vocês conversaram sobre isso e caso esse martelo seja batido, o que significa a perda do Guga para esse elenco do Atlético? Ah, sim, a gente acompanha as notícias, sabe que está bem encaminhado. Converso muito com o Guguinha, um dos meus melhores amigos aqui no clube. Me deu bem com todo mundo, mas ele é que eu tenho uma proximidade maior. E o Guguinha faz falta porque é o cara da resenha ali, o cara que coloca a música no vestiário, no ônibus. É um grande parceiro de todos nós. Ontem mesmo já sentimos a falta das músicas no vestiário, aquele que levava a caixinha de som. Mas eu estou, se o martelo bater, eu vou ficar muito feliz por ele, porque é um cara que trabalha bastante. Gosto muito dele, gosto do jeito que ele joga também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para ele, para a família dele e ele vai ser feliz em outro lugar também. Última pergunta agora, Vital, por favor. Ok, Arana, de volta a Fábio Vital. Você falava há pouco, Arana, sobre a união do grupo e os pontos fortes do Atlético. Um técnico de competência reconhecida, um grupo de muita qualidade, que pode então, na sua avaliação, ser realmente o ponto ou os pontos determinantes na campanha do Galo na Série A. Sim, com certeza. É um grupo muito forte, como eu falei anteriormente. Demos um treinador muito capacitado, uma comissão muito capacitada também. E claro, estamos treinando há um bom tempo juntos, fazendo grandes treinamentos. E agora, com a volta dos jogos, a primeira impressão foi muito boa, por ficar um tempo sem jogar o grupo. E como eu falei, jogo pós-jogo, a gente vai nos aperfeiçoando cada vez mais. Mas o ponto forte do Atlético, que é um time teoricamente jovem, é muita velocidade e muita disposição quando perder a bola. E como eu falei, quando a gente perde a bola, a gente tem que ter a mesma mentalidade de atacar, né? Todos com vontade de pegar ela de novo para poder chegar ao gol do adversário. E essa é a nossa qualidade. Beleza, Arana, obrigado. Obrigado, companheiros, que conhece a volta da sala.